Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Leo Nesse vídeo de hoje teremos algumas informações do Dragon Ball Zorokan Battle E dessa vez pessoal, pra comentar sobre a parte 2 da celebração de 350 milhões de downloads Que está iniciada aí no jogo Então, vamos falar aqui brevemente sobre os LR que virão na parte 2, na Legendary Summon Na top Legendary Summon E também sobre algumas outras coisas que estão pintando aí por conta dessa sequência Dessa grande celebração, inclusive Então, trazendo aqui na imagem, alguns cards que vão representar Alguns personagens que vão representar os cards da parte 2 Então, o Gohan, o Vegeta e o Kuririn E claro, aí com o antagonista sendo o Freeza Mas, começando aqui pelas missões Então, as missões que são renovadas Indo até 5 de Outubro, que é quando termina a celebração E aí, vocês veem a top Legendary Summon Com a imagem do Gohan e Kuririn e também do Vegeta Então, serão os dois cards que chegarão como novidades durante esse período Ah, quando é que chega o Banner? Bom, a gente está vendo aqui, ó Come in soon Ou seja, em breve Então, não tem data E se a gente puxar um pouquinho em relação aos cards do sexto aniversário Nós tínhamos um card do Golden Freeza e do 17 E o card só do 17 O Golden Freeza do 17 Até a forma LR se manteve O 17 incorporou a galera do Universo 7 Então, algo que a gente pode levar em consideração em relação a esses carinhas aqui Pode ser que o Gohan e Kuririn se mantenham como Gohan e Kuririn até o final E o Vegeta pode ser que incorpore alguém Ou pode ser que se mantenha como Vegeta Até a raridade LR É o meu desejo Porque um card do Vegeta base seria muito bem representado O único que faz um pouco esse papel é o da saga do Saiyajins O Maximus Awakened É o físico Mas também não é um card unânime Você usa ele em poucas situações, em poucos eventos, em poucos times Enfim, então se tivesse um card do Vegeta base LR Pra mim ia ser perfeito E ia achar bem bacana Já do Gohan e Kuririn Não sei qual mecânica vão propor esse card De repente se é um card exchange Mas de qualquer forma A junção de personagens de diferentes classes Se a gente pode chamar assim É um pouco problemático Porque um card de Gohan e Kuririn Não participa do Iberdus Não participa do Earthlings Não participa Enfim, de diversos categoros Enfim, diversas categorias que poderia ser bem aproveitado Então, essa junção aí O Broly do Dragon Ball Super Broly LR Sabe bem sobre esse assunto Enfim, e aí vamos aguardar mais detalhes sobre esses cards E aí na sequência A gente vem com um negócio bem bacana Uma junção de dois assuntos Que é um compartilhamento de Dragonstones Exatamente 350 milhões de Dragonstones Entre todos os players aí do jogo Tanto do global Quanto da versão japonesa Como é que isso funciona? O evento da Bulma Ele vem aí com a função De ser um evento diário E você consegue 10 Dragonstones Então, um evento que você faz uma vez por dia E ao concluir você ganha 10 Dragonstones Então, aqui ele até fala Um pouco melhor Sobre isso E aí o que ele traz exatamente É o seguinte Você pode fazer esse evento Até enquanto durarem Essas 350 milhões de Dragonstones Então, isso já teve 250 milhões de downloads Há alguns anos Mas a galera abusou bastante Que virou contas novas Enfim Virou aí um Um canibalismo E aí essas Dragonstones Acabaram rápido Porque era nesse Nesse mesmo contexto Era como se fosse um estoque Enquanto a galera fosse coletando Durava até Atingir esse limite E é exatamente isso Que acontece aqui Então, esse Esse evento De forma controlada Porque é um evento diário Então, você Vai ter ali apenas Uma chance por dia Pra fazer Pra ganhar essas 10 Dragonstones Se a galera for fazendo bastante Né, esse valor vai diminuindo E aí eles vão atualizando Diariamente Enquanto que tá Atingiu 4 milhões de Dragonstones Né, foram adquiridas 10 milhões de Dragonstones Então, isso vai É, sendo subtraído Até o limite De 350 milhões Entre a versão global E a versão japonesa Então, é bastante Mas também são muitos players Então, isso Não acredito que vai durar Bastante Mas Pelo menos uma quantidade Razoável de Stones Você vai conseguir Pegar O que depende É de você fazer esse evento Todo dia Aqui ele informa Que esse evento E as missões Serão atualizadas Geralmente Ao meio-dia Ao meio-dia Do horário Do Brasil Então É importante que você faça Antes desse período Pra não perder Aí o dia Né, do evento Achei um pouco confuso Esse horário É, geralmente Às nove Né, que os eventos Reiniciam Às nove da noite Mas colocaram nesse horário Enfim Vamos Vamos ficar esperto Quanto a isso Apesar de que eu olhei no jogo E o reset Tá pra nove horas da noite Então Está extremamente confuso Pra mim Em relação a isso Mas Faça de imediato o evento E acabou A história é essa Beleza Então Esse Esse compartilhamento De Dragonstones Tem a ver justamente Com esse Evento Da Bulma E com esse limite Que foi estipulado Então É ótimo Enquanto durar Vamos aproveitar Né, inclusive Pra quem está ainda Na busca Né, dos cards Da Dual Dokkan Fest Como é o meu caso Que espero ainda retornar Ao banner do Frieza Pra pelo menos É Fazer mais algumas tentativas E ver o que que dá Se aparecer Firmão Se não A gente segue em frente E É Como que vamos Então Esses dois eventos E aí Viemos com outros Que tem uma ligação Que é uma campanha Né, que é a própria Campanha mundial Que é o desafio Né, o confronto Entre as versões E aí são representados Aí pelos cards Que serão entregues Para o Vitorioso E para o Perdedor Que é o No caso do Bardock Pra quem ganhar E o card do Frieza Pra quem perder Isso tratando das versões Global E Japonesa E aí o desafio Vai ser dado Através desse evento Aqui Que nesse evento Você vai enfrentar Diversos Capangas Ali, lacaios Né, do Do Frieza E quanto Mais adversários Você derrotar Esse é o evento Que eu vou fazendo Pra entender um pouco melhor Mas o conceito é esse Quanto mais adversários Você derrotar De uma vez Né, naquela rodada Vai contando Então O lance É mais ou menos isso Então a gente tem até aqui Um pouco mais de detalhe Ó Tem os cards Representados Vitorioso E Perdedor Os detalhes aqui Dos cards É tudo É Com o número Da celebração Né, 35 no caso Então ganhar Ataque e defesa É Ao atacar Ao enfrentar Inimigo extreme Né, inimigo super Ao mandar super ataque Enfim Tem todo Esse lance Você vai tudo Em ataque e defesa Mais 35% O Bardock Acaba sendo um pouquinho Superior Até por isso É o card Vencedor Tá E ainda tem Wallpaper Que todos ganharão Tá E algumas missões Então isso é mais Pra motivar A galera Né, eu derrotar De 1 a 50 inimigos Você ganha missões No total 10 Dragonstones Então É justamente Pra dar um gás Aí pra Pra galera E nesse Pelo que eu vi Nesse evento aqui Tem missões também Então no total São 35 Dragonstones Você consegue Né, pelo Por esse evento Por conta dos eventos Porque São eventos Acho que eu não tenho Aqui aberto É, não tenho Mas enfim É, são São 5 estágios Um pra cada Tipo E aí O recomendado É que você utilize Cards com vantagem Né, então Você vai fazer O evento físico Você leva seus cards STR Né, e os Cards Pure 100 Tem vantagem Nesse evento Também Foi algo que eu Que eu olhei Aí no jogo Ó, achei aqui Então conforme eu dizia Cards Pure 100 Tem vantagem Aqui nesse evento Tá, como está destacado aqui E os cards Com vantagem Tipo Então ele até fala Que se você não Atacar com vantagem Tipo O inimigo vai reduzir O dano recebido Como é natural No jogo, né Mas parece que nesse evento É ainda mais É Eficaz Essa Essa redução E Ele diz que O objetivo É derrotar 25 Até 25 Soldados do Freeza Com o número De turnos Limitados Ele até fala Aqui Da fase 1 Fase 1 e 2 Tem 3 turnos Fase 3 e 4 Tem 2 turnos E fase 5 Tem apenas 1 turno Então Conforme você vai Progredindo Vai ficando mais difícil De derrotar Ex-adversários Você pode levar Item de suporte Então Alguma estratégia Pode ser adotada Em relação a isso Sei lá Levar um card de dano em área E tentar Nucar Causar nuke Aí nos adversários Pode ser uma Uma situação Então Vou Ingressar aí nesse evento Pra entender um pouco melhor Como É Tô lendo aqui as informações agora Então não tive tempo ainda de É Testar Cada um deles Certo E aí O objetivo Como eu falei inicialmente É derrotar O maior número de adversários Com o menor Número de turnos Que você Puder utilizar E através dessa A aniquilação De aliados do Freeza Vai contando Aí pra versão Que você tá Jogando No global Ou na versão Japonesa Então Esse é o Confronto A disputa Entre As versões Beleza Então Bastante coisa Pra ser recompensado Então isso vai motivar A galera A encarar Esse desafio Temos aqui Uma campanha De zen Pelo que eu entendi Temos algumas missões Que você Ao efetuar X-Trimus Awakened Alguns cards Acho que são Dos cards Do Gino Force Por exemplo Ou alguns outros Que aparecerem também Você Vai ganhar Estátuas Então é meio que Vai empatar Vai ficar elas por elas O que você gastar De zen Pra evoluir Esses cards Você vai receber De volta Através Das estátuas Então Pra quem Tá na busca Por zen É uma ótima oportunidade Essa celebração Por si só Já é uma boa situação Pra você buscar Bastante zen Porque temos todos Os X-Trimus De battle Abertos Então Faça ali o que você tiver Mais facilidade O time mais completo Vá evoluindo Nessa Do estágio 30 Pra coletar Estátuas E aí sim Você poder Poder Juntar Angariar Ai mais Zen Pra sua conta Pra quem está começando São vários cards Pra evoluir E sempre É necessário Uma quantidade Bacana Ai de zen Temos Mais descontos Ai de dragonstones Que no nosso caso Não muda muito Continua caro Pra caralho E Banner de cais Também já não tem Menor Menor relevância E alguns eventos novos Que vem de história Tá Que traz aí Um Um arco Do Do Vedita E o card Do Kuririn Pra você Adquirir Então Um evento Bem básico Bem simples Tá E aí o cardzinho Do Kuririn Int Que tem o Dokkan Awakening Pra Kuririn E Vedita Que por sua vez Traz a habilidade Exchange Para O Vedita Pode ser ativado Após o card Esquivar 4 ou mais Ataques Tá Não tinha Prestar atenção Nessa habilidade Os detalhes do card Não são tão relevantes Porque Pelo menos Na minha visão Ele terá Eximus Awaken Então O que vai interessar Vai ser A versão final Aí desse card De qualquer forma A categoria Revenge Te auxilia No drop Do card E das medalhas Aqui nesse evento E aí o outro Que é o evento De link skills De você evoluir Os links Dos cards De maneira mais prática De maneira mais fácil Algo já tinha sido prometido No vídeo oficial Que eles anunciaram Algumas coisas Da celebração Então através Então através Desse evento Você vai poder Trazer aí Essa evolução Dos seus cards De maneira mais dinâmica Então é um evento diário Você pode fazer Uma vez por dia E ele traz Aí a justificativa De que Vai ser mais tranquilo De você evoluir Os links Dos seus cards Então vou testar também Vou ver qual é a eficácia Desse evento Se você já Testou E já utilizou Também Diga A sua opinião Certo? Mas faça aí Todo dia Tem missões também Relacionadas a esse evento Então é importante Que você faça Todo dia Pra poder Evoluir aí Os links Dos seus cards Como Eu já cansei de mostrar Aqui nos vídeos Traz um impacto Muito grande Pra esses cards Inclusive já estou Focando em vários cards Super Saints O novo Goku LR Os cards do GT Goku e Vegeta O card do Goku Transform São alguns exemplos Aí de personagens Que eu estou focando Atualmente Na questão É de links Então esse evento Vai ser Aí de grande ajuda Nessa Nessa luta E nessa empreitada E completando aqui Nós temos A atualização De alguns eventos A adição De novos estágios Em alguns eventos Que já estavam no jogo Como os dois eventos De história Que chegaram na parte 1 Então Através disso daqui Você pode agora Adquirir as medalhas No caso desse evento As medalhas do Card do Goku Pra quem Já jogou durante O terceiro aniversário Como é o meu caso Já tem essas medalhas À disposição Inclusive é um card Que eu nunca fiz Do Khan Awakened Então acho que agora Vai ser o momento Mas além disso Temos O Support Memory Tá Aqui do Do Gohan Que nesse caso Ah Pra Goku Family É 10% de ataque E defesa E defesa por 2 turnos Pra galera Goku Family Legal o Support Memory E aqui o cardzinho Do Goku Que não é grande coisa Vai ser apenas Um troféu aí Pra você ter Na sua conta E aqui o outro Do Zarbon Temos justamente As medalhas Do Dokkan Awakened Dele Pra Zarbon E Dodoria Que é um card Que também acredito Que terá Extremes Awakened Então Essas informações aqui Ainda não são Tão pertinentes Tá E o Support Memory Que já estava Aí disponível Que auxilia Cards Extreme Certo E também Pra completar O Extremes Area Do Gineforce Que agora Traz A adição Do Das medalhas Do Berter E do Jace Não sei se eu Abri aqui A informação desse evento Não Mas é isso As medalhas Do Berter E do Jace Que agora Tem aí Os detalhes Do seu Extremes Awakened Não vou comentar Aqui nesse vídeo Mas Ficaram muito bons E o Jace Que é o meu favorito Por ser um suporte Por ser um card Que prevê o super ataque Ficou aí fenomenal Então São cards agora Que voltam A serem úteis No jogo Algo que já não eram Há mais de dois anos E também O X-Times Battle Do Goku Transform Que já está disponível Aí Então Bora Em busca Dessas medalhas Dessa Dessa evolução Olha esse card Que também já tinham revelado Os detalhes A mesma coisa Do Freeza Tá Mesmo Mesmos números A única diferença É que ao invés de recuperar a vida Ele reduz o dano recebido Então Na passiva Só muda isso O restante Ataque e defesa São os mesmos valores E vai alternando Conforme ele vai evoluindo Ele Vai ganhando mais ataque Ao invés de defesa Então Começa ali com 40% de ataque E 10% de defesa Isso vai Equilibrando 30-20 20-30 40-10 E 50% de ataque Ao final Na transformação Super Saiyan Blue Então Muito bacana Também card Que volta a ser útil No caso do Goku Com várias categorias E com vários links Bem interessantes Também E o último Mas não menos importante Um dos eventos Especiais Da celebração O Collection Of Epic Battles Traz agora O estágio 2 Que você enfrenta Adversários Extreme Então Os cards Super Terão vantagem Nesse Nesse evento Então a galera Que tava Sofrendo um pouco No estágio 1 Que era contra A galera super E precisava de cards Extreme Agora vai poder Fazer a farra Nesse Nesse estágio 2 Pelo que eu vi As missões É pela categoria Super Saiyan Legendary Existence E uma outra Não sei Se é o Namek Saga De novo Enfim Mas tem uma outra Categoria Que tem as missões Referentes a esse Evento É Não tenho aqui Informação no momento Mas é isso Então Esse que ainda Tô pendente Fazer o estágio 1 E aí vai ser até bom Pra trazer os dois Aí na sequência Então esses são Os detalhes Da parte 2 A celebração De 350 milhões De downloads Muita coisa bacana E agora Só nos resta Aguardar As informações Dos cards LR Dos cards principais Da Legendary Summon Que no meu caso Não Assim Vai ser interessante Pra saber O que eles vão fazer Mas não Pra ir atrás deles Até porque Legendary Summon Aí não é Minha praia Mas Se você tiver Na expectativa For fã Aí desses Desses cards Curtir aí Esses personagens Desse arco Pode ser Um grande Chamativo Pra você Mas de qualquer forma Vão ser cards Bem interessantes E que Contribuirão bastante Na continuação Do jogo Tá certo? Então é isso Vamos Entender um pouco Desses eventos Aproveitar Esse evento Da Bulma Pra conseguir Algumas Dragonstones Tô precisando Quero fechar Pelo menos Umas duas Rotações No banner Do Frieza Pra encerrar Essa história E vamos Atrás Do que Esses eventos Oferecem Também O evento De Link's De Kills Que eu tô Curioso É pra ver Como é que Vai ser Esse desempenho E também Os Libero Do Goku Que além Do card É uma ótima fonte De Dragonstones 34 Aí não dá Pra jogar fora E aqui também Pelas missões Se juntar As duas Acho que vai dar Acho que não Vai dar mais De 40 Dragonstones Aí nesse caso Então Olha só Quanta coisinha É pra fazer E pra Coletar Tá certo? Então Desse vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Comente aí Sua opinião Sobre os caras Expectativa E tudo mais E também Se gostarem Não se esqueça De deixar aqui De gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima